Olaria 1 a 0, o zagueiro tenta o chutão e a bola para na cabeça de Romário 1 a 1 Cruzamento da esquerda e Romário de novo vira o jogo, Vasco 2 a 1 Novamente ele, Romário toca para a rede e faz o sétimo gol dele no campeonato, Vasco 3 a 1 Edmundo recebe, fecha o placar, final Vasco líder isolado 4, olaria 1